Ó, 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 o Mercy, o Mercy andando parado. Socorro. A Angélica tá voando. Meu Deus do céu, eu tô voando. Não, gente, eu sou a fera e eu tô no lobby. Eu tô na Gêmeas 2. Mano. A Gêmeas 1 também tem cápsula. Então, eu quero comprar. Cacilda, mano, eu tava no lobby, cara. Oi, gente, tudo bem com vocês, amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que está impossível jogar no modo internet de dados. Internet de dados é quando você usa a operadora do seu celular para jogar o marretão. Nesse caso, eu estou usando a TIM, tá? Recentemente, ela comprou a operadora Oi. Então, aqui em São Paulo, ela tá horrível. Tá impossível de jogar. E eu vou mostrar para vocês que os meninos tiveram que me dar a partida porque estava realmente impossível de jogar. Vejam, comentem, deixem seu like, sua opinião é muito importante aqui para o canal. Entra no grupo Looks Angel, se você gosta das minhas roupinhas. E bora para o vídeo. Gente, vocês vão ter que abrir a porta. É o outro banheiro, o banheiro rosa. Vocês vão ter que... Gente, vocês vão ter que abrir as portas para mim. Eu não estou conseguindo nem abrir as portas. Já está aberta as portas. Eu estou no meio, só vi. Tá, quem está no banheiro azul não tem, que mentira. Ela passou por aqui. Meu Deus. A Jaira que passou no meio não me pegou. Ah, ela está muito alagada. A Jaira está muito alagada. Cristo Redentor. Aí, acho que eu vou conseguir agora. Meu Deus do céu. Vai. Aqui, ó. Vamos. Eita. A Mimi está no banheiro rosa. A Mimi está no banheiro rosa e você? Jesus amado, eu não saio do lugar. E você? Deixa eu deixar a porta aberta aqui já. Tá, e você? Está onde? Você. Ju? Mano, a gente está tão alagada. Eu estou no meio. Eu estou no meio. Tem a porta aberta já do banheiro rosa para o meio. Isso. Muito bem. Muito obrigada. Só me ver. Eu fiquei de quatro... Com uma perna para um lado e a outra perna para o outro. Pronto. Foi engraçado. Agora eu fiquei com a... Fiquei com a normal agora. Banheiro, 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 banheiro... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho